Olá, terça-feira 26 de setembro de 2023 e esses são os destaques de hoje. A Agenciar é a nova agência de marketing de influência no mercado. A agência de comunicação Stone impulsiona a presença global no mercado. PagBank lança a ferramenta para a economia inteligente. Tudo isso e muito mais no ABC com o Jornal, que começa agora. A Agenciar, uma agência especializada em marketing de influência, está se destacando no mercado brasileiro. Com apenas seis meses de operação, a empresa já faturou mais de um milhão de reais e conquistou a confiança de grandes marcas como Ambev, Prime Video, Boticário e outros. A agência também planeja expandir seu casting e criar produtos físicos e digitais para criadores, consolidando ainda mais sua presença no mercado e constante crescimento. A agência de comunicação Stone está ganhando destaque no mercado internacional. Fundada em maio de 2022, a agência já trabalhou com cerca de 50 influenciadores, alcançando um público estimado em 10 milhões de pessoas. Seu foco inclui áreas como educação, sustentabilidade, eventos e agências. Com uma presença ativa no Brasil, Portugal e Suíça, a Stone se destaca por sua experiência transversal no mercado de comunicação e planeja expandir ainda mais sua atuação no mercado internacional nos próximos anos. E a rede de franquias de açaí, sorvete e self-service, The Best Açaí, está em ascensão, superando as expectativas para 2023. Com um crescimento de 163% de 2021 a 2022, a empresa já vendeu 300 lojas e planeja alcançar 500 em todo o Brasil, registrando um recorde de 2,6 milhões de vendas em um único dia em suas 270 unidades atuais. A rede tem como meta um faturamento de R$ 350 milhões para este ano. O CEO, Sérgio Kendi, destaca o planejamento cuidadoso e sustentável como chave para o sucesso da expansão, com Minas Gerais se tornando foco estratégico e um investimento significativo na capacidade produtiva. A PagBank, um banco digital completo, está facilitando a economia e investimento para seus clientes com o lançamento da ferramenta Cofrinho Investimentos por Objetivos. Essa nova funcionalidade permite que os clientes direcionem suas economias de forma estratégica e personalizada, ajudando-os a atingir seus objetivos financeiros, seja para fins pessoais ou de negócios. O Cofrinho do PagBank oferece rendimento acima da poupança e a flexibilidade de criar e monitorar múltiplos objetivos de economia. Com essa inovação, o PagBank reforça seu compromisso em proporcionar aos clientes uma maneira mais inteligente e prática de gerenciar suas finanças. E a mais recente campanha da Peugeot, apresentando o novo 208 Turbo, convida os espectadores a refletir sobre suas aspirações pessoais. Sob o conceito Liberte Sua Potência, o comercial destaca uma mulher que, durante a meditação, se vê ao volante de um carro turbo, simbolizando o empoderamento e a realização pessoal. Além disso, a Peugeot valoriza o protagonismo feminino, desde a produção do filme até as histórias reais de pessoas que lideram sua potência, liberaram sua potência e o novo 208 Turbo é mais do que um carro. É uma expressão de força e liberdade. Imagine-se em seu lugar de paz. Desacelere. E vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência com mais notícias e informações do mundo da comunicação e do marketing. A Natura apresentou nesta semana a Luna Ilumina, uma fragrância nascida da colaboração entre perfumistas e consultoras. A apresentação aconteceu no Shopping Paladium, em Curitiba. O evento proporcionou uma experiência especial, que permitiu conhecer o lançamento e outras fragrâncias da marca. Luna Ilumina destaca a união feminina, com a assinatura da perfumista Verônica Cato e a cocriação de mulheres. E durante o Campeonato Paulista Feminino 2023, a Intimus patrocina a ferroviária para combater o abandono esportivo de adolescentes durante a menstruação, promovendo empoderamento e normalização do tema. Jogadoras como Dai Silva, Eldimila e Suzane entraram em campo menstruadas com uniformes personalizados, destacando a mensagem, menstruada ou não, ela pode. A iniciativa busca quebrar estigmas e abrir portas para mulheres do esporte, apoiada pela Kimberly Clark. E a campanha foi criada pela agência FCB. A Estomazil lança a campanha Declare o seu amor pela comida, destacando a liberdade de saborear sem preocupações. O filme, produzido pela Paranoide, celebra o prazer em comer com humor e segurança. A marca parte do portfólio da Ipera reforça seu compromisso em aliviar sintomas estomacais para que os amantes da comida possam desfrutar sem limitações. Pô, vamos aí, cara. Não, se eu for, eu vou encontrar com ela, eu não quero mais sofrer. Calma. Vai encontrar com ela. Se der ruim, tem estomazil. Eu senti tanto a sua falta. Declare todo o seu amor pela comida com estomazil. Estomazil tem triplo poder antiácido. O estômago sentiu estomazil. Agências de comunicação e publicidade buscam freelancers qualificados para atender a demanda crescente. Startups como a Crowd oferecem soluções com mais de 25 mil freelancers em seu banco de dados, facilitando a contratação rápida de especialistas em diversas áreas. A plataforma gerou mais de 6 mil contratos e cuida de todo o processo, agilizando a seleção e garantindo eficiência e segurança. Além disso, a Crowd Academy oferece cursos para capacitar profissionais, beneficiando mais de 300 empresas. Linha Lacta Intense renova sua embalagem com designer elegante e paleta de cores escuras, realçando seu sabor premium. A Mondelez Brasil busca expandir chocolates darks no país, oferecendo 7 opções, incluindo sabores como café, amêndoa e frangueza. A marca mantém sua excelência em chocolates intensos e macios. E vamos ao intervalo e daqui a pouco voltamos com mais notícias e informações. Não saiam daí. Voltamos com a ABC com o Jornal e vamos à nossa entrevista do dia. E ontem foi realizada a live de divulgação dos finalistas do Prêmio ABC para falar sobre isso, que está chegando esse momento. Ao meu lado eu tenho o Luciano Bonetti, que é idealizador do Prêmio ABC. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Ana. Tudo bem? Tudo bom. Então, ontem foi a divulgação dos finalistas. Conta para a gente como é que foi. Ontem nós realizamos uma live para divulgar todos os finalistas dos cinco prêmios que nós temos, o Prêmio de Comunicação, o Prêmio de Mídia, de Marketing, de Fornecedores e de Influenciadores. Era um momento muito esperado por todo mundo, porque é um processo, para quem não sabe, as nossas premiações são divididas em três blocos. Nós temos um bloco de homenagens, um bloco de cases e um bloco de profissionais. É importante a gente ressaltar como foi esse processo da escolha dos finalistas. No Prêmio de Marketing, no Prêmio de Mídia, no Prêmio de Comunicação e no Prêmio de Fornecedores, nós tivemos na parte de profissionais as empresas que inscreveram seus colaboradores. Então foi feita uma inscrição, colocaram um vídeo, os trabalhos que foram realizados e aí o comitê específico de cada prêmio analisou essas inscrições e escolheram os três finalistas que vão para a eleição final, agora a partir do dia 2 de outubro. Já na parte de empresas, nós tivemos uma primeira etapa, onde em cada uma das categorias nós tínhamos dez empresas finalistas, com exceção do melhor veículo regional, onde nós colocamos praticamente todos os veículos do ABC e nós tivemos mais de 28 mil votos. E aí as três mais votadas também vão para essa eleição final. E o importante é ressaltar que nesses quatro prêmios nós temos uma eleição agora fechada, onde os jurados, os membros do comitê do júri que são profissionais e professores, têm direito a um voto e as empresas que são filiadas à comunidade ABCcom também têm direito a um voto. E a gente fala em torno de 300 a 400 votos possíveis, então o pessoal fica fazendo campanha para votar, é muito legal. Já no prêmio de influenciadores, o influenciador teve que se cadastrar e autorizar, dar o aceite na participação do prêmio. E por que acontece isso? Porque os dados desse influenciador são submetidos a uma grande plataforma de marketing de influência, que é a Infler, e a Infler nos dá um relatório de 30 páginas de cada um dos influenciadores. Só para você ter uma ideia, é um relatório bem técnico. E esse relatório traz itens como a credibilidade do influenciador, a credibilidade dos seguidores, credibilidade de likes, se tem seguidor falso, enfim, uma série de itens. E esses dados também são submetidos ao comitê de marketing de influência, que escolhe os três que foram para a final. E a votação dos influenciadores, diferentemente das outras quatro premiações, é uma votação aberta, estilo Big Brother. Pode votar quantas vezes quiser, pode chamar a família inteira, fazer multirão e ficar votando quantas vezes quiser. A votação acontece do dia 2 de outubro ao dia 5 de novembro, então é o período que o júri tem para votar, os filiados têm para votar e, obviamente, os influenciadores podem ativar as suas redes sociais para pedir voto, para que seja escolhido o melhor influenciador de cada área. No caso aberto ao público, então, só essa categoria dos influenciadores. Isso, só o prêmio de influenciadores tem a votação aberta, até porque a gente quer medir o engajamento do influenciador com a sua audiência. E nos outros prêmios, por ser uma característica mais técnica de análise de currículo, de trabalho, de mini-bio, do trabalho do último ano, aí fica uma votação para o júri e para as empresas filiadas. Bom, a gente está falando aí de vários anos de prêmio ABC, que já, enfim, divulgou, ajudou muitas pessoas daqui da região. Dá importância de fomentar isso? Porque isso chama a atenção de outros lugares também, né? Chama a atenção de outros lugares. A gente percebe que também há uma valorização dos colaboradores aqui. Isso é uma coisa também muito importante, porque antigamente o colaborador, ou profissional, perdão, da área de comunicação, olhava muito só para o mercado de São Paulo, com a possibilidade de trabalhar em agências ou fornecedores que estavam em São Paulo. E, na verdade, começaram a descobrir aqui um grande mercado no ABC. Isso foi, acho que, um ponto muito importante. Mas o prêmio em si traz muita visibilidade em mídia nacional, né? Hoje é até engraçado, porque a gente tem agências de outras localidades que pedem para participar do prêmio, para que a gente realize o prêmio em outras regiões. E eu acredito que dá uma visibilidade. E essa questão do prêmio dos profissionais, dos finalistas que a gente divulgou hoje, o que a gente tem percebido, até no papo com profissionais que são gestores de marketing em empresas ou os proprietários das agências, o quanto isso é importante para a valorização, reconhecimento do colaborador, motivação, engajamento. Então, eu acredito que isso é uma coisa muito bacana, né? Para a gente falar, o pessoal fica esperando a live, a gente faz com todo o carinho, né? Fez com todo o carinho para poder divulgar isso para eles. E gosto também de ressaltar, é um ponto onde, claro, a gente valoriza e reconhece o colaborador, e, obviamente, pela sua trajetória. Mas também um ponto importante é que agora, né? Que a gente já divulgou os finalistas como essa eleição, também ainda tem a parte das inscrições de cases, né? As inscrições de cases podem ser feitas até o dia 7 de outubro, e aí depois também passa por um júri online e depois pela análise do comitê. Então, as empresas, as agências, os veículos e os fornecedores que quiserem participar, até dia 7 de outubro, pode inscrever seu case e pode tirar dúvida aqui com o time da BCcom também. E nesse ano tem alguma novidade no evento, surpresa? Olha, Ana, tem. Eu vou voltar aqui para falar. Lá a gente vai ter muitas novidades, desde o tempo de festa, o cronograma da festa vai ser totalmente diferente. É uma festa guardada, né? A dinâmica do prêmio vai ser totalmente diferente. E nós vamos ter algumas ativações especiais. Vai ser bem diferente, assim, o público vai se surpreender, acredito. A gente sempre, a gente fala, todo ano é um desafio de se superar, né? A Dani que fica muito no comando aí da festa, mas podem esperar que vai ser uma festa muito bacana, bem diferente. A gente vai dar um... Eu digo assim, a gente vai mudar um pouco o formato para trazer um pouco mais até de glamour para os ganhadores, mas também muita ativação, muita coisa bacana. Dia 5 de dezembro. E os convites já começam a ser vendidos amanhã. Olha só. E é bacana essa questão de reformular novas ideias, porque você vai pegando exemplos, né, das outras edições. Olha, isso aqui pode... A gente pode dar uma melhorada, isso aqui... E é bacana isso, né? É, parece carnaval, Ana. A gente está no dia, né? Acabou, nem acabou. A gente está no dia da festa, curtindo a festa. A gente já está pensando na festa do ano que vem, o que poderia ser melhorado. Mas isso, eu acho que é inerente a quem trabalha com o evento, e principalmente, por hoje ser uma festa que, mais do que ser do mercado de marketing e comunicação, eu acho que é uma festa da região, do grande ABC, porque a gente reúne mais de 600 profissionais, de cerca de mais de 130 empresas. Então, eu acho que ele extrapola até ser uma festa da comunidade de marketing e comunicação para ser um evento importante da nossa região. Acaba sendo network também, as pessoas se encontram ali... Faz muito networking. Olha, é muito engraçado, porque a gente fica sabendo de histórias de empresas que fizeram negócios, e como a gente falou, divulgamos os finalistas, inclusive ali de pessoas tentando puxar um funcionário de outro lugar para... Olha, você foi o finalista ou foi o campeão? A busca de contratação pelos talentos também é muito bacana. Legal. Bom, sucesso. Volte aqui então para falar um pouquinho mais das novidades que estamos interessados em saber mais sobre. Quando estiver perto da festa, a gente vai vir aqui de novo para falar um pouquinho da festa, e também vai ter aí uma novidade no Prêmio de Influência, mas aí eu venho na semana que vem para a gente falar sobre isso. Bacana. Então, sucesso. Até uma próxima. Obrigado. Eu falei com o Luciano Bonetti, que é idealizador do Prêmio ABC. E o ABC com o Jornal fica por aqui. Eu desejo a todos uma excelente noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho